Então galerinha, vamos começar esse vídeo aqui um pouquinho falando sobre qual computador nós precisamos para estar rodando o GTA V, exatamente, esse jogo aqui. Qual processador que vai ser melhor, qual desempenho que vai ter, pelo menos qual processador mínimo que eu poderia estar tendo, um dual core é claro que não, um quad core no mínimo teria que estar sendo para estar rodando um GTA V, para ele aguentar. Já que, como dá para ver aqui, tem um monte de guia aberta, tudo em vídeo, agora vamos estar abrindo aqui o GTA para vocês verem que não é brincadeira. Eu acho que esse computador consegue fazer essas coisas, as duas coisas, ao mesmo tempo. Ou seja, quantos GB de RAM nós iríamos estar precisando? Aqui, no mínimo com o Chrome, deve estar pegando aí umas 4 GB de RAM, por aí. Então você precisaria, o recomendado dele é você ter um processador, um Core 2 Quad no mínimo, 4 GB de RAM e uma GT. É claro, com o DirectX 10 você teria que estar rodando um jogo, teria que estar rodando um jogo em uma resolução bem pequena. Aí... Eita. Tá bugando, tá querendo abrir. É... Eu também estava tendo alguns problemas com o Chrome, mas está falando aqui mais sobre essa configuração aqui. Com 20 GB de RAM, uma RX 560. Ele roda lisinho, não precisa nem fazer nada, né? Ele roda muito bem o jogo. A Epic Games, eu não sei o porquê que está demorando aqui para abrir o GTA V. Sei não o que está dando aqui, galera. Está demorando demais para abrir. Mas, quando eu fui tentar abrir no meu computador de verdade, né? Porque esse daqui é do meu pai. E eu abri no meu computador. O que que deu? É, ele estava dando umas travadinhas porque eu estava tentando rodar no DirectX 11. E quem não estava suportando não era a placa de vídeo. A placa de vídeo é uma 1080. Lá no meu computador. Quem não estava suportando eram as 4 GB de RAM e o Core do Squad. Ué. Como vocês podem ver, ele está abrindo com um monte de guia aberta em segundo plano. Ele abre. Não importa. Ele abre. Ele abre o GTA V. Ou seja, quer dizer. Você precisa de uma quantidade básica de RAM. 4 GB de RAM. Não sei se é tão suficiente para estar rodando o jogo. Mas aí, vamos dizer. Você tem um i3 de 9ª geração. Você tem um i3 de 9ª geração, vamos dizer assim. Aí você quer rodar o GTA V. É claro que você consegue. Se você tiver uma GT também, uma placa de vídeo de GT, você consegue. O único problema é que você pode estar tendo uma limitação por causa da placa de vídeo. Eventualmente, você vai estar tendo que baixar o gráfico para... O gráfico não. É DirectX para... Em vez de DirectX 11, DirectX 10. Ou 10.1. Que é a DirectX mais velhinha, assim. Porque, se eu não me engano, deve ter a 12 ou 13 por aí. Demora um pouquinho para carregar, porque... Porque o... A nuvem da Rockstar, né? Ela está demorando um pouquinho para tudo. O GTA Online, principalmente, está demorando demais porque... Eu não sei se é por conta também da minha internet. Ou é por conta que eu botei o jogo no HD de 1 TB. Galera, aí ele está demorando um pouquinho mais para estar inicializando. Ele fica nessa tela aqui, inicializando o Social Club. Falando essas coisinhas aí, mas ele demora para caramba para estar inicializando. Não é falta de RAM. Falta de RAM aqui não tem. Aqui tem 4 pentes de memória RAM. É claro que não é falta de memória RAM. Ou seja, se o GTA 5 está rodando assim... Está inicializando ainda, mas... Se ele está rodando em um computador que está com 20 GB de RAM, 1.5 de sexta geração, ele está conseguindo fazer... O Chrome fica aberto ali em segundo plano, rodando o vídeo. E ao mesmo tempo, ele está conseguindo rodar o GTA 5 a 60 frames. Sem queda... Quedra? Queda? Brusca de FPS. Ele está rodando o GTA 5. E aí, ó. Pera aí. Vamos tirar o som do jogo, porque eu não quero levar nenhum flag aqui. Desculpe aí, meu family friend, ó. Tá, mas isso aqui é só um jogo, lembre-se. Eu vou estar mudando de rádio aqui e depois eu posso voltar o som do jogo, porque eu não quero levar flag do YouTube. Aí, ó. Como dá pra ver, ele está rodando no segundo plano. E está de boa pra rodagem estar assim. Olha aqui. 60 frames por segundo. O meu PC, o que ele está dando? Ele está caindo os frames rapidamente. Daí da câmera eu não sei se dá pra ver a 50 frames, porque os frames da câmera é bem menor. Acho que deve ser 24 frames... 29 frames ou... Ou 30, ou mais... É um pouquinho inferior. Mas deve estar rodando aí os 30... 60 frames. Ah, andando tudo bem. Vamos virar pra cá, porque eu não quero levar nada, né? Carregando uma parte nova. Uma parte do mapa e ele fica assim. Como dá pra ver aí, não está travando nada. Só vai ser um pouquinho difícil estar trocando de personagem. Acho que vai dar agora. Anel! Estou conseguindo, cara. Caramba. Vocês não sabem a ideia. Tem que apertar esses dois botões e ainda tem que apertar o botão do mouse. Pronto, consegui. Se for dar uma olhada nessa temperatura, ele deve estar com a temperatura bem baixa aqui. Normal. O cooler ainda está rodando. Não dá pra pular. Do nada o... O Franklin está aqui, tá? Nessa situação. Que situação pra tu, hein? Tá, como dá pra ver aqui... É... Está funcionando direitinho. Aqui, ó. Vamos nas configurações gráficas, então. Configurações... Gráficos... Está no nosso travadinho no mouse, ó. Ó! Sirei doido! Tá, está no DirectX 10 pra estar consumindo menos memória de RAM. Não, memória RAM de... 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 Pra estar consumindo menos, né? A memória RAM da... A placa de vídeo. E está nessa resolução aqui. A resolução do monitor inteiro. É por isso que ele está em full screen, né? Parece. É claro, né? Está em tela cheia. Sou meio... Sou meio... Tá funcionando muito bem. Calma aí. Configurações... Gráficos avançados. Aqui, ó. Ele desligou... Algumas coisas. O jogo mesmo estava desligando. Não sei se foi por causa que eu estava jogando no... No outro computador que ele desligou isso. Mas, como dá pra ver... Agora ele está dando umas engasgadinhas. Não sei se é por que que eu estou andando muito. Aí, ó. Estou dando umas engasgadas. Estou sentindo leves engasgadas. É como se eu estivesse jogando naquele outro computador. O meu mesmo. Quanto mais eu vou carregando o mapa, mais ele começa a travar. Vamos dar uma olhada nisso com esse carro aqui. Ô, louco. Mesma coisa. Tira a rádio porque ninguém quer levar flag. Perder a monetização do vídeo por causa disso é triste. Ainda que nem... Nós nem temos monetização ainda. Mas daqui a pouco... Provavelmente nós vamos ter quando tiver mil inscritos. E quando as visualizações baterem em quatro mil. Horas, né? Aí, ó. Agora que ele começa a sofrer. Ou seja, você que tem uma placa de vídeo meio ruim. Mas tem um processador bom. Oito gig de RAM. É... DDR3 ou DDR4. Ele vai rodar. Só que você tem que deixar as configurações gráficas bem baixas. Pra ele tá rodando direitinho. Pra você ter um jogo... Uma gameplay melhor. Pra você não ter um jogo todo travado. Se você tiver só quatro gig de RAM. Agora se você tiver oito gig de RAM. É uma placa de vídeo. É... Uma GT mais ou menos. Você vai ter que ser obrigado a baixar o DirectX. Pro DirectX 10 ou... Ou 10.1. Se ele não rodar no 11, né? Porque como vocês podem ver. Ele tá com um monte de guia aberta no segundo plano. E ainda assim. Tá rodando um GTA V. Ó. Um pouco de lagadas. Porque ninguém merece, né? Porque ninguém merece, né? Você ficar... Fazendo um trabalhão nervoso no segundo plano. O i5 tá sofrendo. Aí no caso aqui. Quem tá sofrendo é o i5. Porque ele tá fazendo trabalho no Chrome. E tá fazendo trabalho no... Tá fazendo trabalho no GTA V junto com a placa de vídeo. E a placa de vídeo é a placa de vídeo que sofre menos nessa parte. A RX... 560 é ela que sofre menos porque... Ela não tá fazendo muita coisa aqui. Quem tá fazendo mais é o processador. Porque ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E a placa de vídeo... Tipo, só tá rodando o jogo. Aí pra aliviar o cargo do processador... É... É obrigado a botar no DirectX10. Uh! E aí tá funcionando direitinho. Sem problema algum. Quer dizer... Algumas travadinhas de leve, né? Porque ele tá rodando o Chrome. Mas se eu vim aqui... Não dá pra abrir o Chrome. Ué! Windows 1... Não, calma aí. Pra sair dele eu tenho que... Primeiro sair aqui, ó. Olha só, olha só, olha só. Tá começando a travar. Sair do jogo. Pronto. Saiu, agora ele tá normal. Vamos tá dando uma olhada nessa temperatura... Que eu acho que deve tá por aqui. Temperatura, core e temp. Abre. Pronto. Aqui, ó. Aí, ó. Então as temperaturas... O máximo que ele chegou ali com esse cooler aqui, o cooler box ali... O máximo que ele chegou foi a 56 graus. O mais quente. O mais quente foi o core zero com 56 graus. E o mínimo aí... O mínimo foi 45, 46. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Pra lembrar que ele tava no Chrome e tava no GTA V. Isso é uma coisa incrível. E ele ainda tava com o aplicativo da Rockstar aberto no segundo plano. E tava com o aplicativo da Epic Games aberto também, né? Ou o aplicativo se fecha, né? Acho que ele se... Acho que o aplicativo da Epic Games ele fecha, cara. Quando tá em segundo plano. Mas a temperatura dele máxima foi muito bruta. Não, não foi tão bruta assim, né? Ele conseguiu manter a temperatura porque é um cooler de... É um cooler de... É um cooler muito bom. Muito melhor do que o outro. Se tivesse com aquele outro coolerzinho, não ia dar conta. Porque é muito calor. Esse 5 faz muito calor. Mas ainda assim... Aí, ó. Ele rodou hoje até assim que são problemas. O meu Core 2 quase deu conta do GTA V. Quase deu conta. Se eu tivesse abaixado o DirectX, ele tinha dado conta. Ele quase deu conta aí, ó. Ainda tá rodando o negócio do mouse certinho. Tá fechando aqui. O olhador de arquivo tá aberto também. Aí, ó. O vídeo rodando liso. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Pra eu estar explicando pra vocês qual a configuração que você precisa. Dentro aí do... De um pouquinho mais do mínimo. Porque se você tiver no mínimo do mínimo, As configurações gráficas vão ter que... Tá sendo abaixadas. Mas aí, se você tiver um i3 de 9ª geração, vamos supor, né? Se você tiver um i3 de 6ª ou de 5ª geração, ele também vai estar rodando. Ele só precisa ser um... É só precisa ter um pouquinho mais de 4GB de RAM. Porque não é o suficiente. É... Uma placa de vídeo GT também... Seria... Conseguiria estar rodando o jogo também. Mesmo com 1GB de RAM. Só não poderia ter menos de 1GB de RAM. Porque senão ele não ia conseguir rodar o jogo de jeito nenhum. É... Então, como vocês viram, a placa de vídeo usou somente 1GB de RAM. Ela só consumiu 1GB de RAM. E o... O processador aqui, o processador e a memória RAM devem ter consumido por aí uns 4GB de RAM. Então, 4GB de RAM. Eles botaram o mínimo que é o que consome num computador desse. Que tem muito mais de 4GB de RAM e muito mais de 2GB de RAM de... E uma placa de vídeo que tem muito mais de 1GB de RAM de memória. Ou seja... Vai sim necessitar de um pouquinho mais de memória de vídeo e memória RAM. Pra você estar rodando o jogo nas configurações gráficas máximas, né? Mas agora, se você não liga pros gráficos e só quer jogar o jogo... É só oportunidade. Se você tem um Core 2 Squad e uma GT... Pode ser uma 610 mesmo com 1GB de RAM. Você precisa ter pelo menos uns 4GB de RAM. E 1GB de VRAM. Então, é isso que eu falo pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe o vídeo se você quiser também. Valeu e falou.